Uma receitinha muito simples, gente. Aqui na Itália tem vários tipos de arroz e um deles é o arroz para salada, tá vendo? Tem até o desenho da salada. Riso, que é o nosso arroz, eles chamam de riso. E ali vocês estão vendo a cenoura, a ervilha e tem até uma decoraçãozinha com a salsinha. Eu não tenho a ervilha, eu esqueci de comprar, era para ter comprado, mas não tem problema. Tudo que vocês, todos os ingredientes que vocês quiserem fazer é válido. Inclusive pode colocar nossa cebolinha. Eu não vou colocar cebola, porque aqui em casa a maioria não gosta, então não vou colocar. Mas eu posso colocar no meu, fazer um pratinho para mim, né? E misturar a minha cebola, porque nós que somos brasileiros, a maioria, nós gostamos, né? Da nossa cebola, do nosso alho. Aqui eles não gostam muito não, a maioria. Aí o que eu fiz? Eu fervi esse arroz, que é o arroz para salada, numa panela com água e sal. Mas se você não achar no Brasil, não sei se tem, você pode fazer com arroz normal. É, eu acho que o mais interessante seria fazer com arroz normal, né? Porque eu acho que se fizer com arroz de risoto, vai ficar empapado. Eu fervi aquele arroz ali com água, fervi também a cenoura e a batata. Eu coloquei batata, né? Porque na receita a italiana usou batata, cenoura e ervilha. Só que eu esqueci de comprar a ervilha, vou colocar só a cenoura e a batata. Olha, o arroz. Eu fervi, não, fervi só a cenoura e a batata. Aí agora a gente mistura tudo, tá vendo? Em um recipiente. É igual a nossa saladinha de macarrão, né? É a mesma coisa. Não sei se eu posso dizer que... Não, acho que salpicão é outra coisa. Eu não sei, eu não gosto de cozinhar, não entendo muito de culinária, gente. Mas essa receita aqui eu vi no YouTube sendo feita por uma italiana. E eu achei muito simples, porque a maioria das coisas que ela usou tem dentro da nossa casa. Tá vendo? Qual é a casa que não tem uma batata e uma cenoura? Um tomate? Aqui, até coloquei a bundinha do tomate, ó. Não vou colocar aqui, mas eu vou comer. Porque não faz mal. Ó, joguei tomate. Tem azeitona. Quem é que não tem uma azeitona em casa, né? Olha ali, ela ficando bonitinha, coloridinha. Ia ficar mais bonitinha ainda. Se eu tivesse comprado a ervilha. Fica mais colorida, ó. Já misturei o arroz, a batata e a azeitona. Aí o milho verde. Tá vendo? Milho verde eu não costumo ter em casa, né? Porque eu tô falando aqui qual é a casa que não tem. Esses ingredientes. Milho verde eu não costumo comprar com frequência, mas eu amo. E o nosso atum. Tá vendo? O atum também não é comum. Ter sempre. Aqui, ó. Aqui na Itália eles usam muito esse atum. Pra fazer até o macarrãozinho com ele. Qualquer dia eu vou fazer o macarrão e vou mostrar pra vocês. Aí você joga o atum. Eu acho que quem não gosta de atum pode colocar um frango também. Ou até mesmo, eu já vi essa salada, os italianos colocando salsicha. Sabe aquela salsichinha? Salsicha. Aqui tem vários tipos de salsicha. De frango. De porco. De peito de peru. E eles colocam também a salsicha. Que nem todo mundo que gosta de peixe, né? Eu gosto. Meu filho não gosta. Vou ter que fazer o arroz dele mais simples ainda do que isso. E aí no arroz do meu filho que não gosta de... Como é que se diz? Eu não posso nem fazer essa salada aqui pra ele. Porque o menino é difícil comer isso, viu? Não come não. De jeito nenhum. Se ele olhar isso aqui, ele não vai comer de jeito nenhum. E aí misturou tudo, tá vendo? Misturou a batata, a cenoura, o atum, a azeitona. E tá pronta a salada. Ou você pode comer ela assim mesmo, tá vendo? Ou você pode acrescentar a maionese aqui dentro. Você pode acrescentar a maionese. E aí quando a gente vai à praia, eu, por exemplo, Eu não costumo já colocar a maionese porque eu fico com medo de estragar. Aí o que eu faço? Eu levo o vidro da maionese na bolsa e coloco a maionese no momento, né? Que a gente for comer. Na hora de comer, eu pego e misturo a maionese. Eu costumo levar assim, ó, sem maionese. Porque estraga muito rápido, né? A maionese. Olha aí, o que vocês acharam? Gostaram da minha receitinha? Então até a próxima, gente. Tenha um bom sábado pra vocês.